Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não, não, não. Calví-se, não. Onde a ficha? Onde a ficha? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Bora! Vai, vai. Bora! Bora, vai. Gap, pãe. Bora, gap, pãe. Onde estás esta merda? Passa a bala, mamãe! Passa a bala, passa a bala! Onde é que está o dinheiro? Na cozinha! Cozinha, eu estava na frente, bora! Bora, minha frente! Vou pegar a bala! Vou pegar a bala! Vou pegar! Vou pegar! Vá! 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 Vá!